Oi pessoal, eu sou a confeiteira Carla Costa e junto com a Educa, em parceria com a Funchal, vou trazer uma série de receitas práticas, fáceis e o melhor de tudo, altamente lucrativas, para você fazer e vender muito. Neste curso, você vai aprender a fazer duas sobremesas na travessa para arrasar no Dia das Mães. Uma no sabor bombom de morango e outra de abacaxi. Simplesmente deliciosas! Sucesso garantido para arrasar no Dia das Mães. Tá esperando o quê? Vamos nessa? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma